Agora, deputado, se o Brasil está tão dividido e a gente vê isso, as pessoas desfazendo amizades, casais se separando, porque um adora o Lula, o outro adora o Bolsonaro, não existe um meio termo, o mundo é tão colorido, a rapaziada está dividida entre o preto e o branco, então acabou essa miscigenação de ideias, acabou o debate de ideias, ou é a minha ou é a sua, você enxerga uma saída para isso? Porque parece que não está sendo frutífera a construção de uma terceira via, eu pelo menos não consigo perceber uma terceira via forte, qual caminho você enxerga para resolver isso? Bom, primeiro que as pessoas vão se cansar, elas vão perceber que talvez tarde, ou talvez quando eu estivesse gravando muito, e muita coisa tivesse sido definida, aí o Brasil vai acordar. Talvez ainda demore mais, nós vamos ter que chegar mais no fundo do poço. O fato é que essas propostas simplistas, que tanto um lado ou outro oferecem, não resolvem os problemas. A terceira via ou alternativa diferente disso, elas vão surgir a partir do momento que as pessoas realmente começarem a acreditar. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, esse sentimento, por exemplo, é muito forte, muito forte. As pesquisas mostram, existe um espaço, tá bom, a figura desse líder da terceira via representada no cargo da presidência, como surgiu. Mas você tem várias outras coisas, vários outros representantes, ou vários outros movimentos de terceira via, e já estão apresentando-nos aí, já estão presentes. A gente fala muito da presidência, né, do presidente da república. Mas nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais, nós temos a disputa do Senado, nós temos a disputa do governo do estado. Todas essas disputas, dentro do estado de São Paulo e em outros cantos do Brasil, também vão estar dentro dessa grande polarização. E eu acho que o eleitor, que a maioria da população, não quer repetir mais essa fórmula. Já deu. O Lula foi eleito pela primeira vez em 2002. Nós estamos indo para a eleição em 2022, são 20 anos depois, duas décadas. Depois de todos os escândalos, todos os absurdos. Ele foi preso. Assim, é um nível de loucura, a gente está falando disso, sem tamanho. E do outro lado, o Bolsonaro, ele não soube gerir a pandemia, não sabe lidar, não tem um projeto, ele gosta do embate, da discussão, mas ele não está preocupado em governar, ele não é da natureza dele, não é o estudo dele. Ele, como deputado federal, não passou ali anos e anos entregando. Ele simplesmente fazia discursos estridentes, é o que ele continua fazendo. Então, isso não resolve os problemas do Brasil, de educação, de emprego, de renda, de inflação crescente, de saúde grave, de segurança. As pessoas são levadas por essa emoção. Mas, eu repito, eu vejo isso nas minhas redes, a quantidade de pessoas que falam assim, chega, eu não quero isso, eu quero alguém que me apresente e fale sobre propostas reais de como mudar o Brasil, como melhorar o Brasil. E tem espaço para isso. Ainda na presidência não apareceu essa pessoa, essa figura, mas a gente tem os outros cargos, as outras forças políticas surgindo com o apoio da população. E a eleição vai mostrar isso. Na hora H, se o eleitor tiver uma terceira opção que não seja os polarizados, os estridentes, os imitadores ou latidores,